O que eu esqueci? Eu não sei o que eu tenho que fazer, porra, tanta coisa, sabe? Divido por 10 172 172 173 183 183 183 183 193 203 213 213 213 213 223 223 224 234 234 234 244 244 244 255 255 255 255 255 255 266 276 276 286 255 266 266 266 266 277 277 287 297 298 28 298 298 298 299 299 29 29 29 29 29 30 30 30 28 29 30 30 Já não sei nem o que tá acontecendo mais aqui, vem Tô no meio do time dos caras Cadê esse maluco, velho? Beleza Cadê esse maluco, velho? Cadê esse maluco, velho? Cadê esse maluco, velho? ? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.